Procurando amor nessa cidade tão quente Conexões transcendentes assim Se eslita o celular e dessa vez não pare, meu bem Tirando tua calcinha de renda A descoberta pro meu mundo Com meu toque você não aguenta Viração do sol e cê pedindo pra mim não parar Ao mesmo tempo que pede pra mim desistir da minha vida Em volta do sítio não tem amor Meu abraço apertado é tudo que eu te desejo mais do que tudo Pra alguns o amor é uma tádiva, mas pra mim pode ser uma maldição Se eu fosse você, eu mentiria mais docemente Talvez eu acreditasse mais uma das suas ilusões Foi bom te amar Foi bom te amar Foi bom te amar Foi bom te amar E quanto durou só eu e você Uma mulher que é muito calente Que fez de tudo pra entrar na mente E que me disse coisas indecentes Quero todas, sem ficar todo Não esperamos nada de nosso troço Você bebe me deixando louco Aproveitando esse momento Aproveitando esse momento Oito pra colocar você em volta Que essa linda é encantadora Eu vou voltar só quero que me espere Linda é como as noites se empague E o que tem naquela mesa, meu amor Mas eu já te levo, baby Pra onde você quiser ir Pra onde você quiser ir Às vezes eu tô bem longe Às vezes eu lembro das caras de domingo E de olhar pro pôr do sol E de te convidar pra ir Mudei Então eu te não mudei Pra onde viajar pro mundo Onde nos sentimos em paz Nada incomoda mais Ontem eu fiz meu amor Ontem tu saiu minha noite pro mal Levantei a casa de chinacão Nossos nomes flutuados no céu Te beijo com o sabor de lição Não olhei ali Me avisa se tu quiser ir Ou então aparece na party da noite curtir Ou então vejo meu pôr do sol Me deseje o seu, seu sol Queira que eu seja o seu sol Garrafas espalhadas nessa mesa Porque comigo não baila não Baila não, não se cansa o chão Contigo eu quero flutuar Quando baila a dama A noite me enxala E eu sei entender Tinha garrafas na minha cama Doce de cor nem apareci em Bahama Devota o sentido, tem amor Essa verdade é tudo que eu te desejo Mais do que tudo Pra alguns o amor é uma tardivagem Devota o sentido, tem amor Se fosse você Eu mentiria mais docemente Talvez eu acreditasse Mais uma das suas ilusões Fui bom te amar Fui bom te amar Fui bom te amar Fui bom te amar Enquanto tudo só eu e você Fui bom te amar Fui bom te amar Fui bom te amar Fui bom te amar Fui bom te amar